Estou cumprimentando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso companheiro, amigo. Muito feliz, presidente, em estar governando juntamente com o seu governo. Se o João Campos disse que está feliz porque coincidiu o mandato dele com o presidente Lula, eu posso lhe dizer que nós estamos mais felizes aí por tempo. E mais feliz porque o nosso Estado tem quatro ministros de Estado. Isso se torna ainda mais próximo do Maranhão do Palácio do Planalto. Queria cumprimentar o ministro Padilha, que coordenou todo o PAC. Eu sei que foram dias e noites de muito trabalho. Cumprimentar o ministro Padilha, o ministro André Fufuca, o ministro Flávio Dino. Cumprimentar o meu amigo Geraldo Alckmin, vice-presidente da República. Cumprimentar o Rui Costa, cumprimentar o Camilo, o ministro Anísia. E cumprimentar também o Jardim Pia. Cumprimentar todos os governadores na pessoa do nosso querido governador do Rio Grande do Sul. Cumprimentar os deputados, deputadas, prefeitos, prefeitas, senadores. Presidente Lula, eu tenho acompanhado o seu governo desde o início. Desde o lançamento do slogan União e Reconstrução. No nosso Estado, nós temos um slogan de unidade e parceria. Nós estamos bem sintonizados nesses aspectos. E já estivem várias solenidades aqui no Palácio do Planalto. No começo, lançando uma solenidade retomada das obras inacabadas. 14 mil obras inacabadas que muito me incomodavam. Nosso Estado, das 3.600 obras inacabadas da educação, com 600 obras inacabadas. Me incomodava muito passar por aquelas creches e ver aquelas creches começadas pela metade e as crianças fora da creche. Quando eu vi o lançamento desse programa, eu voltei a acreditar no Brasil. Eu voltei a ter esperança. Não só eu, mas com muitos brasileiros. E eu não tenho dúvida que aquele início da retomada das obras inacabadas foi o sentimento de que dinheiro público tem que ser investido e tem que ser cumprido. Essa foi uma primeira fase que essas obras estão em andamento. Só no meu Estado, são mais de 8 mil empregos na retomada dessas obras inacabadas. Depois eu participei de outras solenidades, como foi o caso do novo parque do Rio de Janeiro. Nós estamos falando de um investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais de investimento, iniciativa do Poder Público, iniciativa privada. Estamos falando de 4 bilhões de novos empregos. Que traz cidadania, traz melhoria de vida das pessoas. Essas pessoas que estavam sem esperança. voltaram a ter expectativa de trabalhar e poder sustentar suas famílias. Agora vejo aqui um novo eixo do parque, mais de 136 bilhões de reais. Vai dar oportunidade para os prefeitos e governadores. Apresentarem novas blocos, uma espécie de repescagem. Para que eles possam apresentar seus projetos em 30 dias e complementar o parque nas suas cidades ou nos seus estados. Não tenho dúvida que o Brasil vai voltar a crescer. Não tenho dúvida que o Brasil vai ter muitas oportunidades de emprego. Tenho acompanhado também, presidente, as suas andanças pelos países. Outros países. Inclusive, tive alegria de acompanhar na China. E vejo o momento em que o Brasil leva para fora do Brasil a abertura comercial dessa boa relação. Uma oportunidade ímpar que a gente há muito tempo não via. Trazendo para os investidores segurança jurídica, segurança política. E dizendo, venham para o Brasil. Que aqui vocês terão, que serão bem tratados. Aqui vocês vão ter oportunidade de fazer os seus investimentos, ganhar os de dinheiro e gerar os emprego que tantos brasileiros ganham. Portanto, nessa linha, presidente, nesse sentimento que eu sei que você tem muito forte. Nesse sentimento de emoção, sentimento de povo, que você respira povo. O nosso Brasil volta a acreditar. O nosso brasileiro volta a acreditar no Brasil. E eu tive a felicidade, Flavio Dino. Você não teve tanta felicidade? De estar governando junto com o presidente Lula. Entrei junto com ele. Você passou aí quatro anos de muita tempestade. Enfim, muito longe do Palácio Paná. Mas eu fui mais feliz, graças a Deus. E essa relação com o presidente Lula não é só política. Ela é uma relação institucional. E eu quero aqui destacar, presidente, a sua maneira de agir. A sua maneira de atuar com legitimidade, como um grande brasileiro. Mostrando que, independente das questões políticas e partidárias, você foi eleito para governar para todos os brasileiros. Você não discrimina nenhum partido, nenhum prefeito, nenhum governador. Você trata todo mundo com igualdade. Temos feito da mesma forma no nosso estado. Quero lhe dizer, para finalizar, da alegria que está aqui falando em nome de todos os governadores. A oportunidade que foi me dada pelo cerimonial para dizer que o nosso estado, nós estamos trabalhando nessa mesma linha para diminuir as desigualdades sociais, para que seja um estado mais justo, mais solidário e mais oportunidade para todos. Fim dando esse primeiro ano de organização do PAC, agora esse novo ex do PAC, e todas as ações que o senhor implantou. Agora sim, nós vamos retomar o crescimento desse país. Já tive a oportunidade, presidente Lula, de receber 17 ministros no meu estado. Em apenas um mês. Esse mês nós vamos fechar os 20 ministros. Os 20 ministros indo ao nosso estado. E todos eles levando parcerias do governo do estado, sempre botando uma contrapartida. A ministra está aqui, que foi também com a gente, a ministra da Cultura. Enfim, todos os ministros que estiveram lá com a gente foram muito bem tratados e fizeram parcerias. De forma, meus amigos, meus amigos, eu quero aqui registrar que o momento que nós estamos vivendo nesse Brasil, onde o brasileiro voltou a acreditar no Brasil, onde o brasileiro voltou a sonhar e ter esperança, nós não podemos perder esse momento. Quero aqui, presidente, deixar um abraço. E Deus que tenha muita saúde, muita fé, muita esperança. E pode contar com o Maranhão para que a gente possa continuar avançando. Um grande abraço. Parabéns, presidente. Aplausos Aplausos Obrigado.